Fala galera, beleza? Fecler aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje vamos continuar a exploração em Jotô, beleza? A gente subiu essa escada aqui galera e a gente se deparou com um lago. Eu tentei dar fly ali, mas eu lembrei que não pode dar fly em Jotô. A gente se deparou com um lago. Galera, como eu disse, esse vídeo aqui é um vídeo antigo e não estava atualizado o surf. Como assim não estava atualizado o surf? Foi implantado o surf para quem é VIP. Em Jotô você pode surfar, então para você se locomover é bem mais rápido, bem mais prático. Ah, como que eu vou me locomover se meu mapa está fechado? Galera, aqui no link aqui embaixo na descrição tem o link do mapa de Jotô. Então corre aqui, abre o mapa de Jotô, vocês vão ver o mapa inteiro. Se você for VIP você consegue passar automaticamente sem passar pelo resto inteiro, beleza? Eu vou continuar passando pelos resps para poder estar trazendo os resps em si, né? Porque não está com o nome dos Poké lá. Então eu vou estar trazendo. Pode ser que futuramente o Bielge vai lá adicionar o nome dos bichos e a gente coloca aqui no link também. Ajuda aí, é nóis. Ou qualquer um aí que puder fazer. Tamo junto, galera. Eu vou estar trazendo aqui a primeira Ranch. A primeira Ranch, né? Primeira Ranch de um só. Sim, galera. A gente acabou encontrando o Bobofet, galera. Sim, ele está ali no altar. Só tem ele. Eu acho que quem fazer esse projeto aqui... É... Não vai querer sair daqui por um bom tempo porque o bicho, ele é muito forte. Sim, ele é forte. Mas eu acho que se você vem com um Pokémon que dá mais dano nele, vai ser easy matar ele daqui, né? Que dá ele daqui. A gente tentou e eu dei uma volta aqui no resp em volta do altar dele. Acabei não encontrando nada. Pode ser que seja implantado alguma coisa ou não. Então a gente vai esperar as atualizações aí pra ver se tem. Beleza? O segundo resp, galera. É o resp de Girafarig, beleza? O Bobofet, ele fica do lado esquerdo. A Girafarig fica do lado direito. Então, se você ir pelo mesmo local ali de... Hagmanahana, sei lá, o nome da cidade ali. Já até buguei o nome daquela cidade. Eu vou por o nome da cidade novamente aqui, ó. É... Mahogany. Mahogany. É Mahogany. Ih, eu estou falando certo. Deve ser Mahogany. Galera, o Girafarig... Ai, meu Deus. É muito vídeo, velho. Estou ficando doido, galera. Ai, vamos continuar aqui. Galera, o Girafarig, ele é muito forte, mano. Eu tentei ir por qualquer Pokémon ali pra matar ele. Eu tava no level, eu tava... Ela já tava dando muito dano. Cara, toma cuidado, velho. Toma cuidado. O... O Edu, o Edu ramelou ali. Ele acabou colocando o... O Shiny Crobat. Mano, o Shiny Crobat tomou uma... Mano, o Shiny Crobat tomou uma... Só que não vi nem o Edu. Eu falei, Edu, cadê você, meu filho? Deu tempo, velho. Deu tempo. Então, toma cuidado. Vem com o Pokémon certinho aqui que você mata tranquilo, beleza? Eu acho que um Scyther seria uma boa opção. Um Shiny Scyther. O que mais que eu matava? Eu matava de Scyther. Scyther de Plume eu matava. Pode ser que a Plume também dê muito dano aqui. Porque ela só se skill que nem uma bestada. A Tangela. A Tangela também tava dando um dano nele. Só que... Era muita, velho. Era muita. Aí dava muito, muito BO. Aí eu falei, não, mano. Vamos sair daqui. Só que não deu tempo, né, mano? Ele acabou colocando o... O Crobat, mano. Não deu, não deu outra, mano. Olha assim, né, velho? Olha lá. A vida já tá na preta. Eu falei, mano, sai daí, velho. Aí ele puxou mais um lá embaixo. Aí eu falei, agora foda. Aí ele só tomou, ó. Só segura, segura. Segura o dano. Aí, ó. Lá, ó. Vai, caralho. Ele podia ter corrido, galera. Não, lá. Opa. Ele morreu lá do lado de lá, velho. Ele morreu lá saindo. Eu achei que a gente tinha morrido junto dessas aqui, galera. Ele morreu a outra. Olha lá. Tá vindo mais uma. Mano, a gente tentava ir embora. Não dava, mano. Tinha muito bicho, velho. Então é isso aí, galera. Eu vou ficar aqui com o vídeo aí, mano. Com a morte de duro, mano. Foi bizarro. Galera, ele morreu duas vezes. Não morreu uma porque eu cortei, velho. Ele morreu... Ele morreu duas vezes, galera. Então é isso aí. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das explorações. Deixa aquele joinha aí pra fortalecer o canal, galera. Deixa aqui nos comentários também alguma coisa, alguma dúvida. Ou algo do tipo. Lembrando, eu não vou estar dando Pokémon, galera. Eu vou estar falando em vários vídeos disso. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau, tchau.